Por que as empresas aéreas não geram valor? Essa pergunta é interessante, eu achei interessante trazer aqui pra vocês porque tem algumas particularidades, né? Se a gente pega aqui no Fundamentate, então a gente vem, ó, setores... Ah, agora apareceu ali a quantidade de setores. Aéreo. E aí tem aqui, ó, Gol e Azul no Brasil. Isso a gente pega nos Estados Unidos. Então tem algumas das principais companhias que vocês já conhecem também, ó. Delta, Ryanair, Southwest, United, Latam. É, o que mais aqui? Aqui, America Airlines, Skywest, Copa, JetBlue, Alaska. O que mais? Tem algumas aqui, ó, Spirit, Azul, a própria Azul também, ó. É, então, aí a gente vê que tem várias empresas aqui nos Estados Unidos. E se a gente olha os balanços, né, a gente já vê, ó. São todas essas aqui que não tem lucros consistentes. Vou passar rapidinho só pra vocês verem. Prejuízo, não tem lucros consistentes, não tem lucros consistentes, prejuízo, não tem lucros consistentes, prejuízo, não tem lucros consistentes, tá vendo? Foi tudo que eu passei, ó, prejuízo, prejuízo, prejuízo. Cara, a maioria dá prejuízo e não consegue operar, né? E aí o que que acontece? Onde tá o pulo do gato que faz essas empresas se enrolarem, né? Você vê que a margem bruta delas, se você pegar aqui no geral, ó, 26%, né? Vamos ver ali, ó, 20%. Ficar na fase de 20, algumas que são maiores, ó, a Copa, que é low cost, 36%, 17%, 19%, seria mais ou menos a média do setor aí, né? Mas a gente pega aqui uma, vamos dizer assim, uma, um 10Q da vida. Deixa eu tirar aqui só pra não ficar atrapalhando tanto. Ó. Quando a gente pega aqui um 10Q, eu peguei da United, só pra gente dar uma olhadinha na receita dela. Então ela vem, ó, como é que ela gera a receita? Receita de venda de passagem, receita de cargo também, que eles fazem carregamento, né? Transporte, carga, transporte de carga, né? Na aeronave. E outras receitas aqui também, talvez seja com milha, sei lá o que seja, né? Tá lá a receita dela, beleza. Só que aí, aonde tá o pulo do gato? Elas fazem, digamos, aqui em 2023 a United fez 53,7 bilhões de receita. Legal. Aí já começa. 15 bilhões já vão praticamente pra salário e custos relacionados a isso. Ou seja, pilotos, aeromoças e etc. Pessoas que trabalham nos aeroportos e tal. Aqui também é um dos pulos do gato. Aircraft fuel, que é basicamente o combustível, né? Então o custo de combustível ele come muito, muito mesmo da empresa. E aí tem, ó, landing fees and other rents, que seria o aluguel, tipo, lá no hangar, né? Geralmente é isso. Manutenção de aeronave, mais 2 bilhões. Depreciação e amortização das aeronaves, mais quase 3 bilhões. Aí ainda vem outras despesas aqui, ó. Distribuição, aluguel. E outras despesas aqui que às vezes incluem marketing, né? De você investir em alguma coisa assim, né? Então seriam despesas mais operacionais ali relacionadas à própria companhia. Sei lá, anúncio no Google. Ou seja, anúncio na televisão. Isso. Então, cara, você vê que fez 53 bilhões de receita e já 49 foi embora, né? Então, cara, a margem é muito baixa. Praticamente um 2 terços aqui já foi só de combustível e salários, né? Se a gente pegar aqui, vamos somar. 14,7 mais 12,6 dividido por 53. Foi metade ali, ó. É, metade do custo é combustível e salários, né? Então você já vê que metade já foi embora. Já tem outros custos e o pior, né? Que aí vem depois o resultado financeiro. Que geralmente essas empresas são muito alavancadas. Então se a gente olhar aqui, no geral, os balanços... Deixa eu só fechar aqui um pouco as abas para poder liberar aqui espaço. Fica mais fácil de mexer. Sai fora Itaúza. Sai fora Azul. Então, cara, Azul e a Gol, acabei fechando. Elas são extremamente alavancadas, né? É muito complicado de gerar dinheiro. Você vê que o resultado financeiro pesa demais. Mas tem a questão de hedge cambial, que não tem efeito caixa. Mas mesmo assim, são empresas muito alavancadas. 3,7 vezes EBITDA, no caso da Gol. No caso da Azul ali, 6 vezes EBITDA. Então, cara, é muita coisa, né? E se a gente pega aqui e eleva isso aqui também para outras empresas, vê que é mais ou menos o mesmo padrão. Por mais que tenha dívida equilibrada, receita em dólar, que é um pouco menos pior para essas empresas americanas aí. São os estoques que a gente tem listados. Mesmo assim, cara, é difícil você gerar valor no longo prazo. Vamos pegar aqui, ó. Delta está com quase 5 bilhões de lucro, mas se olha no longo prazo, é muito difícil gerar valor, né? Pelo LPA, vamos ver. Olha o LPA da empresa. Eletrocardiograma é total, cara. A empresa não consegue gerar valor com consistência. É isso aqui que vai acontecer com o seu dinheiro no longo prazo, você vem enchendo uma empresa aérea. Por melhor que ela seja. Vamos tentar pegar aqui uma melhorzinha de dados. Sei lá. LPA, Ryanair, vamos ver. LPA. Cara, ainda tinha ali até 2019 uma geração de valor, né? Depois da pandemia, agora voltou e tal, mas mesmo assim, muito difícil, né? Acaba sofrendo demais. Obviamente a pandemia, vamos desconsiderar, né, galera? Sim. Tem que ter bom senso aqui na pandemia, que as empresas também não vão fazer milagre. Mas, cara, é muito difícil você ver uma curva dessa aqui de LPA, de lucro por ação, né? Que no exterior é mais fácil a gente verificar a geração de valor. em várias empresas, né? Então, essa aqui quase não tem balanço. Vamos ver essa aqui. Ó. LPA também é eletrocardiograma, né? America Airlines. Cara, não consegue. Parece que é algo... Tem uma âncora aqui puxando pra baixo, né? É uma âncora aqui puxando o resultado pra baixo. A empresa não consegue gerar valor, né? Então, é isso que eu falo que, às vezes, o problema, muitas vezes, é o setor, né? Nem a empresa. Talvez essas empresas sejam mais geridas. Cara, eu tenho certeza que a maioria sim. Mas, por mais as que tenham a melhor gestão aqui, mesmo assim, é difícil gerar valor. Vamos pegar, sei lá, uma JetBlue, que muita gente gosta. Cara, só dá prejuízo, né? Depois da pandemia, não conseguiu sair do lugar. Aí você pega aqui um LPA de luta. A gente também conseguiu até gerar valor ali, mas veio a pandemia, até antes da pandemia, né? Já começou a sofrer. Então, cara, é muito gasto. É muito gasto aqui que as empresas têm. Olha o lucro da empresa a longo prazo. Tem como, né? E aí foi o que eu falei. É muito custo, não só de pessoal, combustível, mas também de dívida. Então, essas empresas, elas acabam fazendo, por exemplo, leasing de aeronaves. Vamos dar uma olhadinha aqui no template aqui de endividamento para ver se ela se mostra aqui. A gente vem aqui, endividamento. E aí, o leasing. Não é tão alto, tá vendo? É dívida mesmo. Vamos ver aqui outra. Só para a gente ter um parâmetro de comparação. 30% de leasing, já aumentou um pouquinho, né? O American Airlines. Porque as empresas, elas fazem o leasing das aeronaves porque elas não têm dinheiro, né? Para 19%. Vamos ver Gol e Azul, só para a gente ter uma noção, comparando com as do Brasil. Deixa eu botar na Morningstar aqui. Endividamento. Ó, Azul, já tem mais da metade de leasing, né? E a Gol. E travou. Travou. Carregando. E a Gol, 35%. Então, você vê que é um percentual bem alto de leasing, né? E mais também de dívida, né? Praticamente dois terços aqui da Gol é dívida mesmo. Dívida mesmo. E acaba pesando demais no operacional da empresa porque não sobra dinheiro para os acionistas no final. Aí os próprios controladores têm que ficar sempre injetando capital aqui. Tem que pegar lá sempre os controladores e ficar enfiando dinheiro, enfiando dinheiro. Aqui, ó. Você vê que não tem nem ON listado, é só PN mesmo. Porque os controladores têm que ficar sempre injetando capital e eles não querem ser diluídos, né? Então, eles ficam lá, a empresa precisa de dinheiro, mete dinheiro na empresa, mete dinheiro na empresa. Até um dia, se houver um milagre, a empresa vira o jogo. Mas é muito difícil, né? Foi o que eu falei. Tem 30 bilhões de prejuízos acumulados. Para isso virar um dia ainda, né? Digamos que o EBITDA seja o resultado, o lucro final da empresa. Cara, teria que dar seis anos seguidos de EBITDA nesse valor aqui para poder chegar perto para zerar o game ali dos prejuízos acumulados. Então, é muita coisa. É realmente uma destruição de valor muito grande e um setor que é muito complicado de você ganhar dinheiro. Então, se você vem aqui na Morningstar, coloca, por exemplo, combustível, você vai ver que tem um gasto gigantesco aqui de combustível. Não sei se elas divulgam aqui, né? Acho que não divulgou nos últimos tempos. Vamos pegar aqui a Delta, por exemplo. Se você vai ao combustível e compara com a receita, você vê que já é uma grande parte da receita. A receita é 60 bilhões e 11 bilhões de combustível. Isso aqui vai variando com o dólar. O dólar aumenta, o dólar cai. Então, se a gente pega aqui a Gol, se o dólar aumenta, por exemplo, sei lá, 2022, explodiu. 2021, o dólar estava um pouquinho mais... 2020, 2021 começou a subir e tal, mas ainda estava mais tranquilo. Cara, chegou em 2022, 6 bilhões de... Teve inflação, etc. e tal. O gasto com combustível. Ele explode, né? Então, isso aqui acaba ferrando demais as empresas também. Óbvio que esse dado aqui, às vezes, não é tão padronizado assim, né? Deixa eu ver se azul mantém esse padrão também dos combustíveis. Mas isso varia com o dólar também, né? Mais um custo. E aí você pega ali, 2022 também, custo de combustível explodiu. Obviamente... Ah, tá. 2020, 2021 diminuiu o custo de combustível. Não foi por causa do dólar, foi por causa da pandemia. Obviamente, menos aeronaves voando, né? Menos custo. Mas, cara, você vê, ó. Depois da pandemia, quando começou a voltar ao normal 2022, 2023, cara, saiu lá de 3 bilhões em 2019 para 6, 7 bilhões. Isso come muito do resultado da empresa, né? Uma empresa que dá 3, 4 bilhões de prejuízo é praticamente o custo de combustível, né? A diferença aqui. Então, você vê que como pesa o combustível, ainda mais em empresas como Gol e Azul, que não operam no exterior, assim, que eu falo assim, que tem receita em dólar de forma relevante, como uma American Airlines ou uma Delta, né? Então, cara, é muito complicado, né? São margens baixas. E mesmo que sobre lucro para acionista, como uma Delta da vida, que até dá lucro, no longo prazo não gera tanto valor, né? Então, esse é o problema. Depois a gente vai ajustar até os KPIs aqui para ficar mais fácil da gente ver. Mas, ó, a quantidade de galões de combustíveis consumidos, né? E preço por passageiro, né? Eu estou fazendo as inscrições também dos KPIs, porque a API que a gente contratou não tem as inscrições. E aí eu estou fazendo aqui sozinho, usando a IA para me ajudar, para poder colocar aqui depois para vocês de forma mastigada, né? Porque muitos desses indicadores a gente acaba não sabendo de cabeça. E ajuda, né? Traduzindo também em português. Acho que facilita demais aqui, né? Então, se preparem que em breve vai vir aí. Então, só para resumir essa questão aqui das empresas aéreas, cara, o problema é mesmo o setor, né? Então, é muito mais o setor do que a própria governança da empresa, das empresas serem ruins e tal. Cara, eu não vejo muito... Eu acho que é mais ou menos comparável com o setor de combustíveis também no Brasil. Tem Vibra, Ultra e Raizen. Pochel, Ipiranga e BR. Cara, é muito difícil ganhar dinheiro. É difícil demais. Por mais que a empresa dê lucro, ela não consegue ter aquela curva de lucros consistente, igual tem uma WEGzinha aqui, né? Que você pega um gráfico de lucro, cotação redondinho, crescente. Cara, ela não consegue. Porque o setor, ele realmente puxa as empresas como se fosse uma âncora, né? Então, tomem cuidado com esse setor. E acho que ficou claro aí, né? Que o principal, um dos principais custos é salários, combustível e outras despesas aí também com todo o aparato necessário para você poder rodar uma empresa aérea. É muito caro você contratar um hangar ali no aeroporto. É caríssimo você ficar ali, né? Então, tem esse custo além de tudo que é o pior, que é a dívida. Essas empresas são extremamente endividadas e isso acaba comendo demais o resultado delas. Então, quando você soma isso aí, combustível, salários, dívida e custos gerais muito altos, acaba não gerando valor no longo prazo. Então, é assim que nós terminamos a nossa historinha das empresas aéreas, porque elas não geram valor.